Onde vocês estavam em 2000, gente? A gente não teria acabado falando essas coisas assim. 2000 tinha alguém. Tinha ninguém. 2000 era uma horror, assim. Tinha ninguém no show. Mas... Mas é justamente por saber disso. Saber que tem... Que logo você falei. É que a gente descobriu tudo isso, assim. Que a gente resolveu fazer esse show. A gente não iria tocar mais ninguém. Que jeito nenhum! Mas resolvimos fazer isso como um gesto de agradecimento a vocês por isso, tá bom? Zé Antônio, quem quer ouvir que a gente aprende, Zé? Vamos tocar. Que, 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 que... Eu falo pra caralho. Desculpa, gente. A gente ia acabar de jogo. Se inscreva. tsu os vídeos estão ficando. Se inscreva. Se inscreva. Sup O que é isso? 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 O que é isso?